Aris Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa de ação e isso o leva a tomar decisões repentinas. Tente ser objetivo. Seria bom passar alguns dias na natureza, pois você está moralmente exausto. Reserve algum tempo para se dedicar exclusivamente a você. Você terá grande prazer em se sentir útil e deixar sua marca ao fazer isso. Você gastará toda sua energia, o que fará com que se sinta fraco e estressado. Vá com calma. Uma discussão do mês passado está de volta à pauta. Este é o momento de expor claramente suas condições. Você está mostrando sinais de deficiência de certos minerais e seria uma boa ideia observá-lo de perto. Suas refeições precisam ser mais equilibradas. Humor Não se deixe intimidar por suas próprias dúvidas. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente. Não mude seus planos na última hora. Estão faltando alguns elementos essenciais e você precisa desenvolver seu pensamento de forma mais madura. Você corre o risco de parecer muito egocêntrico. Relaxe antes de passar para questões sérias. Amor Sua agenda é muito promissora, mas precisa de planejamento. Graças à ajuda de seu parceiro, você ganhará em autoestima. O diálogo abre portas para você. Você precisa esclarecer as coisas com seu parceiro. A razão para isso é um obstáculo que você precisa superar dentro de si mesmo, onde o passado se faz presente. Use isso como uma oportunidade para fazer uma faxina e remover os detritos. Dinheiro Sua distração se deve à falta de motivação. Evite marcar compromissos importantes para hoje. As coisas parecem tranquilas em termos financeiros. Você terá a oportunidade de terminar algumas coisas e isso será útil. Os sentimentos negativos devem ser superados e usados simplesmente como uma lição. Não deixe que eles o afetem. Trabalho Este é o momento de estabelecer novos relacionamentos e buscar contatos comerciais. Você terá um longo caminho a percorrer até chegar a um acordo total com seus colegas sobre a tarefa em questão. Se você tiver trabalho a fazer, terá de fazê-lo isoladamente. Deixe algum espaço entre você e seus colegas de trabalho. Tenha um bom dia Aris. Até amanhã.